É uma satisfação muito grande da gente estar aqui nesta manhã, juntamente com o nosso amigo prefeito Vital Costa, dando prosseguimento a um trabalho que se iniciou desde 2017, quando ele assumiu a prefeitura de Araruna. Quando a gente disse lá atrás, em 2016, na campanha de 2016, que nós íamos trabalhar unidos para mudar a cara deste município, isso vem acontecendo. Isso vem acontecendo. Vem acontecendo de verdade, porque não para a administração, as obras, as ações que vêm sendo feitas dentro deste município para beneficiar pessoas que realmente necessitam e precisam. Eu quero aproveitar o momento e agradecer aqui de coração ao meu sogro, Zeca Pinheiro, por ter chegado de livre e espontânea vontade, doado aqui este canto, onde foi construída esta casa, para o meu cumpadre Luiz. Isso sim, prefeito Vital Costa, é ser humano, é reconhecer da necessidade de quem precisa também, certo? Porque não é fácil, mas ele fez isso. A gente conversou e eu digo, vamos, a gente daqui leva nada, a gente só deixa aqui os feitos que é de bom que a gente faz pelos nossos irmãos. Então, eu quero dar prosseguimento dizendo que, ao término dessas oito casas, prefeito Vital, se Deus quiser breve, estamos aí entregando as outras três, né? Lá a dona Iraci, a Verônica e lá na família de cumpadre Joaquim, a César, ao término dessas oito casas, eu, como representante desta comunidade ao longo do tempo, que estou aqui no meu sexto mandato de vereador, tenho o prazer de dizer a vocês que pude adquirir para aqui 81 residências para esta comunidade. 81 residências, não é pouco, não é pouco. Fora as outras ações que trouxemos aqui para dentro, e principalmente com essa gestão atual agora, que na realidade mudou a cara, não só da comunidade Fazenda Nova, Carnaúba, mas de todo o recanto deste município. Que seja na área da educação, que está aí, uma das maiores escolas da zona rural, hoje comporta aí na faixa de 300 alunos dentro dessa localidade. Parabéns, prefeito Vital, porque nós não prometemos não, a gente cumpre, a gente faz. Aqui tem a ação do prefeito Vital e também tem a minha preocupação de buscar junto com ele e trazer para a comunidade. Não é só para essa comunidade, é para qualquer uma comunidade do município de Araruna. Eu sempre vou estar disponível, disposto a participar e a colaborar com a população, porque é para isso que esta população já vai me escolhendo para o ser mandato, e eu represento o nosso município. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos seguir em frente, porque trabalhando, nós constrói o futuro. Muito obrigado e até uma próxima.